Oi, boa tarde. Olá. Me chamo Graziella. Eu sou o Bernardo. Nós somos uma família de missionários na Espanha, fazem 10 anos que nós estamos aqui. Nós temos três filhos e fazem seis dias que nós estamos em quarentena. Nós temos uma intenção com esse vídeo que é trazer um alerta para o nosso povo brasileiro a respeito da responsabilidade de cada um como indivíduo para conter essa pandemia do coronavírus. Usando a experiência da Espanha, Itália e outros países europeus, onde demorou muitas ações do governo e da população porque simplesmente achávamos que era exagerado e que era simplesmente um vírus como a gripe e que estava tudo bem e que a coisa não era tão assim como diziam e tudo foi deixado para chegar nesse extremo onde a gente está agora. Há 10 dias atrás a Espanha também eram pouquíssimos casos. Hoje, dia 19 de março, nós estamos com 18 mil contagiados e quase 800 mortos. Nós já tivemos notícias de pessoas que, inclusive, tiraram sua própria vida também por causa de outros fatores que estão envolvendo a crise do coronavírus, que é como já é chamada aqui porque envolve tanto a saúde pública como a economia e diversos outros fatores. Então, a nossa intenção com esse vídeo é trazer um alerta. No que for possível, para a sua família e para você como indivíduo, faça a sua parte. Fique em casa. Restrinja a sua saúde, as suas saídas, perdão, de casa o máximo que você puder. Cuide. Não espere chegar nos extremos onde a gente já tá aqui, de muitos mortos. Por favor, nós queremos pedir aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas que confiam na gente, sabem que nós não faríamos isso para criar pânico. Nós estamos pedindo para você, seja responsável, obedeça as medidas que estão sendo pedidas. É muito importante. Pessoas dependem disso. Por favor, esse é o nosso pedido hoje para vocês. Sim. Como a Grazi falou, essa crise sanitária, por causa do coronavírus, é maior e mais preocupante do que a gente acreditava no começo. E eu acredito que os brasileiros estão nesse momento de negação, muitos, né? E outros já estão em outro extremo, com um pânico em relação ao futuro. E a gente quer trazer uma palavra de alento também, de tranquilidade, de paz nesse momento, porque é o que a Bíblia nos encoraja. A Bíblia nos convida, né? Para esse lugar de rendição diante de Deus, de colocar nossa esperança e nossa confiança nele, de saber que ele está por cima, ele é soberano, ele tem a palavra final sobre as nossas vidas e sobre o futuro da humanidade. Nada foge do controle das mãos dele. E é com essa esperança que a gente faz esse vídeo também. Um alerta enquanto a responsabilidade civil, que cada um de nós temos para controlar e para amenizar os efeitos do coronavírus, e por outro lado, essa palavra de esperança, né? Onde a gente encontra paz para o nosso coração e para a nossa alma. Muitas pessoas estão temerosas agora mesmo, tirando suas próprias vidas, ou estão sofrendo porque algum familiar está necessitando um leito e não tem, e nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Se hoje algum de nós dois, fôssemos contagiados, provavelmente nós não teríamos um leito no hospital aqui, nós não teríamos uma máquina para respirar, e no Brasil a gente não quer nem imaginar o que isso pode acontecer, né? Mas isso é a parte do alerta, porque eu e você temos a capacidade de amenizar esse avance desse vírus. E por outro lado, nós temos a responsabilidade também de render nossa vida, nossa alma, nossa psique, todo o nosso ser aos pés do Senhor e aprender dele nesse tempo. A gente tem falado aqui em casa, em família, nos meus momentos, meu e da Grazi, com os meninos também, de quais são as áreas da nossa vida que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. E quem sabe as áreas que Deus está nos chamando, nos convidando para render nesse tempo sejam diferentes da sua, mas o fato é que ele é presente nesse tempo e que você esteja sensível à voz dele, que você se renda, renda o seu coração a ele, que você coloque sua esperança nele e a prenda dele, que é manso e humilde, né? De coração. Que você coloque esse fardo e assuma o fardo dele, que é leve e suave, em meio a tantas tribulações e crises. É um convite à oração, onde ele chama a gente a depositar nossa confiança nele, sabendo que tem provisão para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração na presença dele. Deus é bom e ele continua sendo bom e para sempre será bom. Fique atento e faça a sua parte e renda sua vida ao Senhor. É o que nós temos tentado fazer e é aquilo que nós queremos convidar você a fazer nesse tempo. Um beijo. Um beijo a todos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vamos lá.